Fala galera, Toddy Games bem aí na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tô de volta aqui com mais um vídeo de notícias do mundo do futebol, o famoso Toddy News, beleza? Já chega estourando, esmurrando, detonando seu botão no like, vocês já sabem os procedimentos, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se você não for inscrito se inscreva e também ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. E me siga nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, beleza? Então bora pra esse Toddy News, porque tem notícia boa e como vocês já sabem, obviamente ele tá como? Tá ó, bom demais! Hoje teve o duelo pela Supercopa da França e o Paris Saint-Germain venceu o Mônaco por 4x0 e foi campeão. Bora ver os gols! Na Supercopa da França, o Paris Saint-Germain enfrentou o Mônaco e venceu por 4x0. Di Maria abriu o placar fazendo esse golaço de falta. Sem chances para o goleiro do time do Principado defender, né? Um golaço de Di Maria. In Cuncu fez o segundo gol da equipe do Paris Saint-Germain. Esse moleque tá jogando demais, rapaziada. E outro moleque que tá jogando muito é esse Timothieu, que fez o terceiro gol da equipe do Paris Saint-Germain. E pra fechar com chave de ouro, quem fez o primeiro também fez o último. Di Maria bateu o cruzado e fez o quarto gol da equipe do Paris Saint-Germain, campeão da Supercopa da França em cima da equipe do Mônaco. E hoje teve jogo da International Champions Cup, molecada. A Internacional venceu o Lyon por 1x0 e eu vou mostrar o gol pra você, beleza? Lautaro Martínez deixou dele e fez ali o único gol da partida. Hoje ainda vai ter Real Madrid contra Juventus e também Milan contra Barcelona. Mas amanhã no Todd News vai estar os gols, beleza? Então bora ver o gol do Lautaro Martínez. Hoje o time da Internacional enfrentou o Lyon e venceu por 1x0. O único gol marcado foi pelo atacante argentino Lautaro Martínez. Ele recebeu um belo passe do camisa 29 da Albert e mandou para o fundo das redes. Martínez estava livre na área e fez como um bom atacante e mandou aí estufando as redes do Lyon. Inter 1, Lyon 0. Ontem o Palmeiras anunciou e apresentou oficialmente o seu novo técnico. Ontem o Alviverde apresentou o seu novo técnico Luiz Felipe Scolari. O velho conhecido da torcida Alviverde assinou o contrato até 2020 e já iniciou os treinos com os jogadores. Seu primeiro jogo será amanhã contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras está de técnico novo, hoje o Botafogo também anunciou quem vai assumir a equipe. O time carioca anunciou agora de tarde seu novo técnico e ele é Zé Ricardo. Ele disse sim à proposta apresentada pelo Fogão e agora seu vínculo vai até abril de 2019. E Higuaín revelou qual que foi o motivo pelo qual ele não quis ir para a equipe do Chelsea. Vale lembrar que o técnico Maurizio Sarri pediu e pediu demais para a diretoria trazer o Gonzalo Higuaín. O atacante argentino revelou o motivo pelo qual optou a ir ao Milan em vez do Chelsea. Apesar do pedido do técnico Maurizio Sarri com o qual já trabalhou junto na equipe do Napoli. O jogador disse a uma entrevista e respondeu que o motivo é simples. Ele disse o seguinte, abre aspas, No Chelsea ninguém me queria, somente Sarri. Já no Milan sou desejado por todos, então foi uma escolha fácil. E você, torcedor do Chelsea, você, torcedor do Milan, você queria o Higuaín no seu time ou não? E Gabriel Jesus renovou seu vínculo com a equipe do Manchester City? O brasileiro assinou ontem a sua renovação de contrato com o Citizens. A equipe inglesa tentava a renovação de contrato com o Gabriel Jesus desde antes da Copa do Mundo. Mas o camisa 9 da seleção brasileira somente quis falar sobre renovação de contrato após o final da Copa. E ontem assinou um novo vínculo que vai até 2023. E o Chelsea anunciou uma mudança de número aí meio que inesperada, né? O Morata não é mais o camisa 9. A equipe inglesa anunciou ontem o novo número que Álvaro Morata usará na equipe. O ex-camisa 9 agora é dono da número 29. O 9 ainda está livre na equipe do Chelsea e provavelmente deve ficar com o novo atacante que o Chelsea está sondando para trazer. E o Alione, que estava muito perto de ser anunciado como novo jogador do Racing, agora melou a negociação, molecada. O Racing alegou problemas nos joelhos do meio-campista Alione do Palmeiras. O jogador estava praticamente certo na equipe argentina. E ontem, após exames médicos, o jogador foi vetado e não irá mais para a equipe do Racing. Agora o Palmeiras vai discutir com o Alione sobre qual será o futuro do jogador. Vale lembrar que ele estava emprestado na equipe do Bahia e o empréstimo era até o final do ano. O jogador ainda não sabe se retornará ao Bahia ou ficará no Palmeiras. E hoje, mais um brasileiro foi anunciado por um time árabe, o time de Carilli. O zagueiro Renato Chaves foi anunciado hoje pelo Al-Wida, da Arábia Saudita. Agora ele será treinado pelo ex-corintiano Fábio Carilli. O jogador tinha contrato com o Fluminense até dezembro deste ano, mas foi liberado pelo Clube Carioca para negociar com o time árabe. E se tem Vidal chegando na equipe do Barcelona, agora o Barcelona anunciou a saída de outro Vidal. Agora é o Alex Vidal. A equipe catalã acertou agora de tarde a venda de Alex Vidal para o Sevilla. O jogador retorna à sua ex-equipe. O valor pago pelo Sevilla é de 8 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por objetivos cumpridos pelo atleta. Ele deve ser apresentado nos próximos dias com a camisa do Sevilla. E tem uma dupla aí que fez muito sucesso na seleção da Holanda e que agora assumiu o comando da seleção do Camarões. A dupla que brilhou pela seleção holandesa nos anos de 90 até 2000, agora assumiram juntos cargos na seleção de Camarões. Se Dorff é o técnico da seleção, enquanto o Patrick Kluivert será o seu auxiliar técnico. A dupla holandesa terá como primeiro desafio a Copa das Nações Africanas em 2019. E o Milinkovic Savic pode estar muito perto de ser o novo jogador do Milan. O meia-sérvio, que já ficou perto do Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus de Turim, Barcelona, Real Madrid, acabou ficando um pouco esquecido pelo alto valor pedido pela Lazio. E agora, de acordo com o jornal La Estampa, o Milan está próximo de anunciar a chegada do jogador ao San Siro. De acordo com o jornal, ele chegaria nos mesmos termos que Guaim, um ano de empréstimo com obrigação de compra no final da temporada. O Milan pagaria 40 milhões de euros pelo empréstimo do jogador e depois de um ano, pagaria mais 80 milhões de euros para trazê-lo em definitivo. No total, o Milinkovic Savic sairia 120 milhões de euros para a equipe do Milan. Vale lembrar que a Lazio chegou a pedir 180 milhões de euros para negociá-lo com o Paris Saint-Germain. E aí, molecada? Ia ser um baita reforço para a equipe do Milan, hein? Todas as equipes do futebol italiano estão se reforçando bem depois da chegada de Cristiano Ronaldo. E eu acho que Savic ia ser uma bela aquisição aí para a equipe rossoneira. O que você acha? E essa aqui é fresquinha, hein? Eu já falei no mercado da bola hoje sobre o Modric, mas agora eu vou dar uma nova notícia que acabou de sair. Qual que vai ser o valor apresentado pela Internazionale para contratar o jogador? Acabou de sair no jornal italiano Il Giornale, que a Inter já definiu os valores que vai oferecer a equipe merengue pelo meia croata Luka Modric. A oferta inicial é de 15 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada com uma cláusula de compra no final dela de 25 milhões de euros. O jogador de 32 anos custaria no total 40 milhões de euros e ganharia na equipe italiana o mesmo salário que ele recebe no Real Madrid, 10 milhões de euros anuais. E o Barcelona, mesmo anunciando ontem a chegada de Arturo Vidal, está atrás de outro meio campista e é um cara campeão do mundo. Mesmo após anunciar a chegada do chileno, a equipe catalã ainda está atrás de contratar mais um meio campista e ele seria o campeão do mundo pela seleção da França, Paul Pogba. A equipe catalã está de olho em Pogba, desde que seu empresário ofereceu o jogador ao time catalão antes da Copa do Mundo. Vale lembrar que o jogador francês não se dá bem com José Mourinho e procuraria respirar novos ares. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, que inclusive estampa em sua capa, agora o francês é o desejo do time catalão, mas não será tão fácil para ter o jogador, já que o United deve pedir um caminhão de dinheiro para liberá-lo. Além de Barcelona, Juventus também tem interesse no retorno de Paul Pogba. E aí rapaziada, aonde você acha que Paul Pogba se daria melhor? Mantendo aí no Manchester United, apesar de não se dar muito bem com José Mourinho, ou então indo para o Barcelona, ou então num possível retorno para Juventus? Na minha opinião, um retorno na Juventus seria melhor, porque o Barcelona está lotado de meio campista, hein? Bom moleque, esse aqui foi uma história de news, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like. Tamo junto, valeu sempre pelo apoio, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho